Música Nordeste, Caatinga, um cenário belíssimo. Choveu, o sertanejo está mais alegre e hoje a equipe do Andanças está no Vale do Rio Real, nas proximidades da cidade de Poço Verde, aqui na zona rural. Vamos conhecer a história de José Raimundo Ribeiro. Aqui ele se inspira para desenvolver a sua arte. E aqui na Morada de Deus, ao meu lado, José Raimundo Ribeiro. Satisfação recebê-lo aqui no Andanças, José Raimundo. Por que esse nome, Morada de Deus? Morada de Deus é onde a gente encontra a paz. Por isso que o nome Morada de Deus, onde você encontra a paz, onde você encontra essa brisa, essa maravilha, esse ambiente que tem se aconchego. Então é aqui que você se inspira também para fazer toda essa arte. É aqui, nas minhas tardes, eu aqui venho fazer as minhas artes. E as minhas artes é mais um complemento para a minha história de vida. Eu estou vendo aqui que você preserva também um carro de bois aqui. De onde veio? Pedro, esse carro de bois é a história de vida do meu pai. Meu pai era aquele homem do campo que acordava uma hora da manhã e assim subia em cima dessa mesa e saía para ir buscar o pão de cada dia. Essa região cortada por muitas estradas de barro, estradas certas, nejas de chão, onde passaram muitas pessoas. Você viu muitos carros de bois circulando aqui? Aqui eram muitos. Hoje ainda continua, na realidade, esse não, porque finalizou a história de vida do meu pai. Mas aqui existem também muitas pessoas que trabalham ainda com o carro de bois. Elementos como a cabaça, diversos elementos do sertão, como a canga, estão presentes aqui. Isso é bastante significativo. Para mim é, porque a cabaça era uma das maneiras que a gente tinha de quando sair para a roça. Colocava água e ela ia fazer o trabalho na roça, o trabalho do campo. Conversando com as pessoas da cidade, me disseram que você, além de desenvolver essa arte, é também um cara apaixonado pela sanfona. É, Pedro. Aqui eu só estou, na realidade, dando continuidade naquilo que já vem de família, né? Porque meu avô, meu pai, os dois eram ambos sanfoneiros. E a sanfona faz parte, sanfona é vida, sanfona é saúde, sanfona é alegria e forró, é tudo isso aí. Mas nós falamos de sanfona e eu não estou vendo você aqui com a sanfona. Você canta, você compõe, você toca ou tem alguém que toca realmente para você? O sanfoneiro, na realidade, é meu tio Nelu, né? E a minha parte é voz. Eu sou o vocalista do Pé de Serro Ziveiro. Então, o que é que mais se toca, o que é que mais se conversa quando vocês estão reunidos aqui na Morada de Deus? A primeira conversa realmente é sobre família, né? A nossa família é uma família de tradição, uma família que na nossa caminhada só levou alegria, só levou esse lado bonito para as pessoas. Antes de mais nada, de ser música, poesia, caatinga, a Morada de Deus é um local de inspiração e fé? É, aqui é inspiração, é fé, é a minha história, aqui eu me sinto feliz e a paz está na Morada de Deus. E agora chegou realmente o momento, Zé Raimundo, de conhecermos Nelu, grande sanfoneiro. É, Neluzinho, o sanfoneiro do Pé de Serro Ziveiro e Zé Raimundo como voz. Nós vamos cantar realmente aí algo nordestino para nos deixarmos animados nesse clima gostoso, o sertão está bem verde, é com você. Vamos lá? Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, dando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lhe deixei. E assim nós vamos deixando amigos e encerrando mais uma dança. Dessa vez é aqui da Morada de Deus, valorizando a sergipanidade e a cultura. E aí E aí E aí E aí